ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Amazonas registra nove mortes por animais peçonhentos no período de cheia dos rios. Aqui em Manaus, a vítima foi uma criança de cinco anos picada por um escorpião. Porque eu já vi um rato morder uma criança e do outro lado, olha aqui, passou mal. Dois homens são presos depois de assaltarem um jovem dentro de um ônibus na Zona Leste. Os criminosos foram espancados pelos passageiros. Não querem dar trabalho pra nós, não correm, não tem, mano, pra manter o vício do dia a dia. Bosque da Ciência reabre as portas pra visitação. A Prefeitura promete manter o local funcionando pelos próximos três meses. Eu vim com minha filha, com meus sobrinhos, brincar bastante, um ambiente agradável, vários animais, com sombreado, né? Muito legal. Neste Dia Mundial de Combate ao Déficit de Atenção e Hiperatividade, nossos repórteres mostram que, apesar de silencioso, o problema tem tratamento. E hoje também tem futebol nacional. Faixa em Manaus se preparam para a Copa Verde. A competição começa esse mês e leva o campeão à Copa do Brasil. São os destaques do Jornal em Tempo deste sábado. E começa agora. Olá, muito boa noite pra você. Nove mortes foram registradas no Amazonas durante o período de enchente dos rios este ano. Todas elas por ataques de animais peçonhentos. Em um dos casos, uma criança de apenas cinco anos de idade foi picada por um escorpião dentro de casa e, infelizmente, não resistiu. O período da estiagem já começou em algumas regiões do Amazonas, mas em outras, a cheia ainda castiga. É isso que muda, muda toda a rotina da gente, né? A gente tem que mudar, tem que levantar as coisas, tem que fazer ponte, arrear ponte. Com a subida das águas, vem a contaminação e muitas doenças. Até junho deste ano, foram confirmados sete casos de hepatite no Amazonas, além de mais de 100 mil notificações de diarreia e 16 casos de leptospirose, doença causada pela urina de ratos. Para evitar o consumo de água contaminada, governo e prefeitura uniram forças e fazem a distribuição de hipoclorito nos postos de saúde e nas casas. Essa distribuição é gratuita. Nós distribuímos para os 62 municípios do estado cerca de 1 milhão e 300 mil frascos de hipoclorito, que é uma estratégia importante para evitar que algumas doenças, principalmente as doenças diarreicas agudas, que é muito comum nesse período, aconteça e acometa a nossa população. De porta em porta, os agentes de saúde fazem os trabalhos de prevenção em locais emergenciais, orientando os moradores. Bom dia! Principalmente usar aqui, bota, luva, o cuidado também com os alimentos. Porque eu já vi um rato morder uma criança do outro lado ali que passou mal. Algumas pessoas passam mal, outras não resistem. Este ano houve registro de mortes em vários municípios amazonenses por conta da subida das águas. Só no primeiro semestre deste ano, nove mortes foram registradas aqui no Amazonas devido a animais peçonhentos que são levados até as casas por conta da subida das águas. Um desses casos foi aqui na capital. Uma criança de cinco anos de idade que foi picada por um escorpião dentro de casa, em uma área alagada, e não resistiu. É assustador, é barata, é rato, é jacaré também, aquele pirarucubóia que chamam, né? A gente vê à noite também, né? Para evitar que o pior aconteça, é preciso redobrar os cuidados, principalmente com crianças e idosos. Uma empresária cobra da polícia a identificação dos criminosos que atearam fogo em uma garagem de ônibus em Manacapuru. Agora ela teme pela própria vida por ter contrariado alguns interesses. Passados dois dias do incêndio, os três ônibus que tiveram perda total só foram vistoriados pela perícia técnica no fim da manhã de hoje. Os dois suspeitos, que aparecem em vários vídeos de câmeras de segurança, também não foram identificados pela polícia. Francisca Salles de Sá, proprietária da empresa FC Transportes, está neste mercado desde 1994. Mas só no dia 6 de fevereiro, assumiu rotas de transporte escolar do governo do estado. O advogado dela cobra uma investigação rápida da polícia. Não tem como, de nenhuma maneira, ser um sinistro. A empresa não está atrás de seguro, os ônibus não estavam segurados. Desde que assumiu as rotas e passou a integrar uma coordenação do setor de transporte escolar do governo em 23 municípios, Francisca Salles diz que ajudou a acabar com diversas irregularidades e os responsáveis por elas tiveram seus interesses contrariados. Quando ela assumiu essa coordenação, a empresa assumiu essa coordenação, muitos interesses foram contrariados, em alguns municípios foram contrariados. E nós tememos para que esses interesses que foram contrariados também sejam um caso de ameaça ou talvez um aviso. 15 ônibus estavam na garagem na hora do incêndio, na última quinta-feira. Três deles sofreram perda total e outros dois foram parcialmente danificados. Cabe à polícia civil realizar a parte investigativa e definir se realmente esse incêndio foi algo criminoso. O delegado não quis gravar a entrevista, mas disse que os vídeos vão ser analisados e o casal deve ser ouvido. Dois jovens, identificados como Lucas Rangel e Gabriel Carlos, ambos de 18 anos de idade, morreram afogados durante o passeio de caiaque no lago Tarumã, na zona oeste de Manaus. As vítimas comemoravam o aniversário de um outro amigo em um flutuante na região. Lucas Gabriel e outro rapaz não identificado foram fazer um passeio no lago quando o caiaque virou. Apenas um dele conseguiu nadar e foi resgatado por uma lancha particular. Os corpos dos outros dois jovens foram encontrados pelos bombeiros e levados ao Instituto Médico Legal. A partir de segunda-feira, a rotatória da SUFRAMA deve passar por obras de recuperação e uma faixa da pista deve ser interditada. Isso é claro, requer cuidados redobrados dos motoristas, já que o trânsito deve ficar bem complicado ali naquela região. No fim de semana, servidores da Seminf colocaram as primeiras placas e cones para demarcar o trecho que vai ser interditado na rotatória que dá acesso ao Centro Cultural Povos da Amazônia. A bola da SUFRAMA, como é mais conhecida, deve passar por obras de recuperação pelos próximos meses. Nós estamos já dentro do distrito, já estamos com um acervo de obra bem significativo. Tem que fazer as preparações, tem que fazer a drenagem, tem que mexer em calçada, tem que fazer o asfaltamento. Nós estamos lá dentro trabalhando. Os motoristas já se preocupam com os possíveis engarrafamentos no local. Aqui o fluxo de carro é muito grande, né? E normal, dia normal, aqui já engarrafa tudo. Avalio com esse setor que a gente está fazendo aí, com esse serviço aí. Vai ser muito ruim, principalmente que a gente trabalha aqui, né? Que a gente trabalha aqui na Silves, como é que a gente vai ter acesso, né? Vai ficar muito difícil o trajeto, porque como é que vai fazer, né, meu irmão? A gente tem que procurar o jeito aí, né? A ação vai se concentrar no raio que circula a bola. Uma faixa vai ser fechada com tapumes nesta segunda-feira. Agentes de trânsito devem auxiliar os condutores que trafegam no local. O trabalho, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, deve ser concluído em até seis meses. Além da bola da suframa, outras 35 vias do Distrito Industrial também devem ser recuperadas pela Prefeitura. A obra está orçada em 136 milhões de reais. A seguir, o homem marcado para morrer não escapa da segunda tentativa de assassinato no bairro Nova Floresta. É o que você vê depois do intervalo. São 18 horas e 27 minutos. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já.